E aí, como é que ela está? Por favor. Ana Paula, o quadro é desesperador. Vamos levá-la para São Paulo. Talvez até para os Estados Unidos, qualquer coisa, vamos fazer isso. Calma, nós mobilizamos todos os recursos, Ana Paula. Acredite. Não, eu acredito, eu acredito. Vamos ser a Cláudia. Por que você me chamou aqui? Porque mamãe vai fazer uma viagem. E aí, antes de viajar, a mamãe quer se despedir de você. Oh, meu amor. Eu quero guardar cada detalhe do rostinho da minha pequenininha. Por que você vai viajar? Porque eu estou muito cansada. Muito cansada. É bonito esse lugar que você vai. É. Não chora. É muito bonito um lugar de paz. Fica descansada. Porque a mamãe vai descansar. Meu irmãozinho vai junto com você. Vai. 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 Nós vamos juntos, Carlinha. Quando ele nascer, você é melhor que você come ele é. Mato. Meu amor. Meu amorzinho. Por que eu não posso com você? Por que não pode? Por que você tem que ficar com o tio Zé? Presta atenção. Você tem que ficar com o tio Zé. Por que você é? É a coisa mais preciosa que ele tem nesse mundo, meu amor. E a dona Paula. Dona Paula vai te amparar. Vai te dar educação. Essas coisas todas que... Que a minha pequenininha acha. Acha que são chatas. Mas... Presta atenção. Essas coisas... Elas são necessárias pra vida da gente. Te amo. Eu não quero que você vá embora o meu irmão dessa viagem boba. Eu não quero. Tu chora. Se você for, eu também quero estar com você. Tu chora, meu amor. em... Eu não quero que você вещe. Deus me arraste. Mas eu peguei. É... Obrigada.